Vamos dar início, então, à nossa 30ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Temos o coro de quatro diretores, diretor Jurosas e Contra em Férias. E temos para aprovação a ata da 29ª Reunião Público Ordinária. Dago dos diretores, tem alguma observação? Está sem microfone. Então, temos para aprovação a ata da 29ª Reunião Público Ordinária. Dago dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 29ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Solicito, então, ao secretário que anuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia aos presentes e a todos que nos assistem pela internet. Informo, inicialmente, que o item de número 4 foi retirado de pauta. Não há qualquer destaque de itens do bloco, de forma que a deliberação ocorra primeiro com os itens de 6 a 23, que compõem o bloco. Na sequência, seguiremos a ordem previamente estabelecida da pauta. De forma que eu submeto a deliberação dos diretores, os processos que compõem o bloco, aproveitando em sejo para informar que as minutas de atos e votos já estão disponíveis em nossa página desde a última quinta-feira. Eu tenho uma retificação a fazer no dispositivo do item 14. O item 14 é uma análise do pedido de concatenação do cronograma de implantação de suprimentos das centrais geradoras solar fotovoltaicas Nova Olinda 8, Nova Olinda 9, Nova Olinda 10, 11, 12, 13 e 14, com o cronograma de instalação da CES São João do Piauí 500, que é sobre as mensagens da CES. No dispositivo que tinha sido publicado no bloco, a informação é que nós iremos disponibilizar a associação de São João do Piauí. Acontece que a associação já está em operação. Na verdade, nós vamos disponibilizar 60 dias após. A conclusão é da entrada de linha, das entradas de linhas das eólicas. Portanto, eu gostaria de ler o dispositivo, porque esse dispositivo sana esse erro. A ideia seria, diante do voto, conhecer e, no mérito, deferir o requerimento interposto pela Enegra Empower, com vistas a alterar o cronograma de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas Nova Olinda 8 a 14, de modo a concatenar a data de entrada em operação comercial dessas usinas, com a disponibilização das instalações autorizadas a São João, transmissora da energia S.A., por meio da resolução 620 de 28 de março de 2017, na exceção João do Piauí, 15 de 230. Então, na verdade, a gente tinha falado da subestação e na subestação não. São as instalações autorizadas que consistem das ELs. Observado o prazo adicional de 60 dias para a realização de testes de referência de desempreendimento, estabelecer que o início do período de suprimento desse contrato de energia de reserva das usinas interna da S.A., no primeiro dia do terceiro mês, subsequente à data de disponibilização das instalações autorizadas a São João, transmissora da energia S.A., por meio da resolução 6.260, de 28 de março de 2013, na exceção João do Piauí, mantido o prazo de suprimento de 20 anos e postergar a obrigação de pagamento dos encargos do sistema de transmissão associados às usinas fotovoltaicas de hoje a 14, a partir da data de disponibilização da disponibilização das instalações autorizadas a São João, transmissora da energia S.A., por meio da resolução 6.260, de 28 de março de 2017, na S.A. São João do Piauí, 530, ou dos testes das usinas, o que ocorreu primeiro, e afastar com as penalidades regulatórias e contratuais no deferimento da concatenação. É o voto. Bem, então, eu também tenho um ajuste a ser feito no item 22. A gente alterou o texto do dispositivo que foi disponibilizado na quinta-feira. Não houve alteração de mérito, mas a gente apenas alterou a redação. E eu vou ler aqui a redação do dispositivo do item 22. Então, a partir de tais argumentos, e do que consta do processo 48.500.003597.2013, dígito 62, voto pela aprovação de resolução autorizativa, minuta anexa, em favor da Companhia Hidroelétrica do São Francisco Chesf, que altera a resolução normativa 4.477 de dezembro de 2013, declarando de utilidade pública para a instituição de servidão administrativa a área necessária passagem da linha de transmissão 230 KV Mossoró 2, Mossoró 4, circuito C1, circuito simples, com aproximadamente 36 quilômetros de extensão, com largura da faixa de servidão de 13 metros do pórtico da subestação Mossoró 2 até a estrutura 1 oitavo, e de 40 metros para o restante da linha interligando a subestação Mossoró 2 e a subestação Mossoró 4, localizada nos municípios de Mossoró e Tibau, no estado do Rio Grande do Norte. É a nova redação do dispositivo do item 22. Bem, então, feitas as retificações dos itens 14 e 22, que fizeram parte do bloco da 29ª reunião pública da diretoria, o item 22, então, foi só uma alteração da forma, não alterando o conteúdo da decisão, e o item 14, só para dizer que foi autorizada essa concatenação, foram as entradas de linha da São João do Piauí e não da subestação como um todo. Também feita a leitura dos dois dispositivos, fica retificado dessa forma. Agora sim, então, fica aprovada a ata da 29ª reunião pública coordenada da diretoria, com essas retificações. Sim, a ata, é a ata que fica aprovada, né? Esse dois é da... Não, não, agora, agora, desce agora. Ah, desculpa, desculpa, eu que fiz confusão. Não, então, está aprovada a ata da 29ª reunião anterior, com, da forma como foi deliberada, essas duas retificações feitas agora, que não justificam o destaque, é só para mudar a forma, do bloco, então, submeto a votação, não tendo destaque de mais nenhum item do bloco, de nenhum item do bloco, na verdade, submeto a votação, o bloco compreendido dos itens 6 a 23, em votação. Eu voto pela aprovação do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Próximo item. Próximo item.